Nesse processo de se tornar jogador profissional, você vem de uma família humilde também, conheço um pouco da tua família, não era uma família milionária, estava ali, tinha suas dificuldades, o processo de se tornar jogador acho que era um objetivo seu, enfim, grande, teus pais te apoiavam e tudo mais. Quando você vê a imagem e tenta fazer uma retrospectiva de falar, puta, eu cheguei a ser profissional e cheguei a jogar na seleção brasileira, como é que é internamente isso? Para você, para o teu pai, para a tua família, para os teus irmãos, como é que era isso? Cara, eu acho que são, assim, desde que eu me entendo por gente, eu gostava de futebol, e aí meu pai foi vendo que, pô, esse garotinho aí dava jeito, vamos começar, tá, não sei o que, e você vai, meu, galgando... E tudo de forma natural, né? Natural e assim, tipo, adorando jogar, perseverando... O pai gostava de futebol, mas incentivava, mas não era aquela loucura, assim, meu filho tem que ser jogador... Não, meu pai sempre incentivou, meu pai era, pô, fanático, meu pai adora futebol, jogava na Vardes, eu sempre ia atrás do meu pai e tal, e tal, e fui levando jeito e as coisas vão acontecendo. Aí eu cheguei no Nacional com 15 para 16 anos, e aí comecei a jogar bem, comecei a me destacar... Até então você só jogava na Vardes, né? Só jogava no Cruzeirinho do Maringá, que foi o meu time de infância... Não tem uma base, assim, menor, né? Porque hoje os moleques com 10, 11 anos já estão no clube, aí... É que mudou muito, né? Tinha muito campo na nossa época, de terra, tudo isso aí... Começava ali, começava ali, né? Hoje é tudo sintético, escolinha, e por isso que a gente veio, que a gente tá vendo, né? Mas... Então foi assim, o processo que... Meu pai falou, pô... E meu pai falou, não vai trabalhar, porque eu vejo você potencial, pode deixar aqui, eu vou me virar aqui... Vou segurar... Legal... Cara, só quero que você estuda... Tá... Aí eu ia pra escola e treinava, ia pra escola e treinava, ia pra escola e treinava... E tua mãe, dô? Minha mãe orando pra caramba, né? Pra dar certo... Minha mãe, joelho no chão, juntadinha, joelho pra caramba... Família religiosa... Minha mãe, pô... Desde sempre, né? Desde sempre, meu pai também agora... E ela foi o alicerce ali pra gente continuar... Pra não deixar passar, ele falou dos campos hoje, né? O Palmeiras, se não me engano... Tem um campo de terra lá... Bom, botou um campo de terra pra botar os moleques lá... Porque assim, pra que depois cheguem no gramadinho bacana... Eu acho que é importante isso daí... Pra eles sentirem como é... Cara, porque... Outras... Eu acho que é importante isso, tal... A gente viveu em campos de terra... A gente... Pô, até os meus 15 anos eu jogava em campo de terra de areião e tal... Isso te faz você ter habilidade, você tratar bem a bola, você desviar do barranquinho... Não, porque a bola vai que cai, não é bobagem, cara... Eu acho que a molecada que ouve nós mais velhos falando sobre isso... Parece uma bobagem pra eles, né? Certeza que entra pra um ouvinte e sai pelo outro, irmão... Ah, mas lógico... Certeza, irmão... Dá raiva isso, irmão... Dá raiva isso aí, irmão... Certeza... Eu tenho dois filhos... Pô, esses caras que... Hoje o gramado é muito mais legal e tal... Então a gente joga aqui também, mas é que... E a geração é muito diferente, então... Mas isso ajuda pra caramba... Ajuda... Então você chega um pouquinho mais pronto pra... Porque tudo é, tipo... Tomada de decisão que você tem no campo, cara... Você não... E é tudo muito rápido... Nada espera... Chegou, você tem que resolver... Chegou, você tem que resolver... Chegou, você tem que resolver... Você não vai jogar sempre no Bernabeu ou no... Ou no Campo 2, né, cara? E mesmo nesses campos... A reação do futebol... É... É muito diferente... A gente fez uma pelada esses dias... É muito diferente... A gente fez uma pelada esses dias em prol Rio Grande do Sul, lá no Maracanã... E eu e o Dodô entramos juntos ali na hora do jogo... Entramos juntos, né, eu acho... Ou você e o Alessandro, eu acho... Enfim... A primeira bola... O Dodô entrou... Na verdade, eu entrei primeiro e depois o Dodô entrou... Então a primeira bola com o Dodô... Muito louco isso... A gente vai ficando velho, velho... Você voltou no tempo ali... Não... É... Assim, toda vez que eu vou jogar com ele, que ele tá presente... É sempre um prazerzaço... Porque a gente... Lembra... Caramba, não tem como não lembrar... Sim, sim... E não é só com ele... Com vários outros jogadores do Alessandro... Você vai jogar e você fala... Puta, que da hora, velho... Que gostoso e tal... E assim, o Dodô hoje é um cara que consegue... Acelerar um pouquinho mais... Muitos dos jogadores que estão em jogadores e tal... A gente brinca ali um pouquinho... Mas o Dodô sempre consegue... Se destacar um pouquinho mais que outros jogadores... Em jogadores... Ele entra no jogo... E ele tava frio... Que eu falei assim... Fala, velho... Aí eu tô no jogo... Aí... Pô... Toca a bola em mim... Aí eu pego a bola... E vou conduzindo a bola... E tô vendo o Dodô... Falei... Mano, eu vou tocar no Dodô... O Dodô acabou de entrar no jogo... O Dodô tá frio... Pra ele já começar a se ambientar o jogo... A minha leitura foi perfeita, irmão... Ele vai se ambientar no jogo... Vai tocar aqui... Vai se mover... Vai aquecendo e... Mas ele dá o sprint... Beleza... Irmão, aí... Recebo a bola... Tô aqui com a bola... Tô olhando pro Dodô... O Dodô vem no trote... Vem no trote... A hora que eu dou a bola no Dodô... Mano, o Dodô já tá dentro da área... Ele dá um sprint de 5 metros... Aí depois que eu toquei... Se ele passou da bola... Falei... Mano... Puta, é verdade, né, mano... Tinha que ter tocado ali um pouquinho... Porque ele já levava ela embora... E fazia o gol... Primeiro toque na bola dele ia ser gol... Só que eu falei... Mano... Você acabou de entrar... Você já quer dar o pique... Você ainda falou... Falei... Pô... Você tá frio, mano... Você acabou de entrar... Você quer dar o pique... Mas aí fora do ar... Ele tava falando assim... Pô... Eu sou fominha... Eu gosto de jogar... Não, ele gosta de jogar... Tem disso, né... Você entrou... Você já queria... Eu gosto de futebol, cara... Eu gosto de jogar... Hoje eu jogo bem menos... Futebol... Eu jogo muito futebol... Porque a minha rotina é mais futebol... Mas assim... É gostoso, né... Tem um joguinho... Mas você virou fominha no futebol aí também... Eu também tenho fominha nesse negócio...